A campanha Dezembro Laranja chama atenção para o cuidado com a pele e a prevenção do câncer que atinge esse órgão. A incidência no Brasil preocupa e a pandemia agravou o quadro. Muita gente deixou de procurar os médicos e agora, com a retomada das consultas, os casos já chegam ao consultório em estágio avançado. Pois é, com o diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95%. Sobre os cuidados, a prevenção e os sinais de alerta, eu conversei com a dermatologista do Hospital A.C. Camargo, referência no tratamento de câncer, Juliana Casagrande. O câncer de pele é o câncer mais frequente de todos os cânceres aqui no Brasil. Ele representa 30% de todos os cânceres. E a gente sempre tem que ter em mente que o câncer de pele tem basicamente dois tipos. O câncer de pele, tipo melanoma, que é o menos frequente e mais agressivo. E o câncer de pele, tipo não melanoma, que é o mais frequente e geralmente ele tem um comportamento mais localizado. O melanoma, o que acontece? Por que ele é mais agressivo? Porque ele tem uma capacidade muito grande de disseminação pelo corpo. Ele causa metástase. Se não diagnosticado inicialmente. E tem uma situação por conta da pandemia que é preocupante. Os casos vêm chegando aos consultórios agora num estágio mais avançado, é isso, doutora? O que acontece é que nesse período da pandemia a gente teve alguns dados de diminuição da incidência do câncer da pele. Mas isso porque a população tem ido menos, com menos frequência essas visitas médicas. E aqueles que vão, geralmente avançou, ficou um pouquinho, o diagnóstico tem sido feito mais tardinho de alguns casos. Quais são esses sinais de alerta? Então, uma pinta que o paciente já tenha e tenha notado a modificação, que é aquela regra que a gente fala do ABCD. A, de assimetria, uma metade é diferente da outra, D, de borda, que é o contorno irregular, C, de cores, aquela pinta que tem múltiplas cores, nuances do castanho, preto, avermelhado, e D, de diâmetro, uma pinta acima de 6 milímetros. E o dado importante também é o E, hoje em dia a gente chama ABCDE, que é de evolução, exatamente aquela pinta que vem modificando ao longo do tempo. Isso são os sinais para o melanoma, né? E tem também para os cânceres da pele não melanoma, que é aquela feridinha que não cicatriza, que coça, que sangra por mais de 3 semanas. Então, se você tem uma ferida e você percebe que essa ferida é persistente, também é um outro sinal de alerta. Quais são as chances de cura diante de um diagnóstico precoce? É muito alta. Quando o melanoma é diagnosticado no começo, na sua fase inicial, o prognóstico é muito bom, com alta taxa de cura, a gente fala acima de 95%. Agora, quando ele já é diagnosticado numa fase mais tardia, aí a gente tem que entrar com aqueles tratamentos mais avançados e o prognóstico é mais baixo. Como é possível reduzir as chances de ter essa doença? A Sociedade Brasileira de Dermatologia criou o Dezembro Laranja, essa campanha para divulgação, conscientização da importância da prevenção do câncer da pele. E um dos fatores desencadeantes e agravantes do câncer da pele é a radiação ultravioleta, é o sol. Então, por isso que a gente divulga e ensina como se proteger. Então, evitar a exposição solar entre 9 e 10 da manhã e 3 e 4 da tarde. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um esporte, opte por mais cedo ou mais tarde. Se for se expor, praia, piscina, utilize um protetor solar, fator de proteção 30 ou mais. Aplique de forma adequada, 15 minutos antes de sair de casa. Entrou na piscina, água do mar, saiu, toma uma ducha e reaplica o protetor solar. Suor, aquelas atividades que a gente transpira muito, também tem que reaplicar. Algumas roupas, camisetas com aquele fator de proteção ultravioleta ajuda muito. Chapéu, óculos, guarda-sol. Então, essas são medidas que nos ajudam muito a fazer essa prevenção. Isso pra qualquer idade, doutora? Qualquer idade. Uma informação importante é que pro melanoma, aquele sol, aquela queimadura, aquela exposição intensa que a gente tem na infância e adolescência, também é um fator importante pra aquele indivíduo desencadear ou desenvolver melanoma na idade adulta. Então, a infância, né, essa atenção dos pais com as crianças é muito...